A plaquinha comprova, aqui tem uma empresa que zela pela segurança dos funcionários. O trabalho seguro é prioridade de quem gerencia mão de obra com responsabilidade. Atualmente a gente está utilizando como forte estratégia da nossa empresa o nosso sistema de gestão de SSO. A gente acredita que com o controle dos processos a gente consegue controlar melhor os riscos. Todas as nossas ferramentas têm participação ativa dos nossos colaboradores. E aí quando você sente parte integrante do processo, você consegue dar melhor os resultados. O esforço coletivo e diário é para evitar os acidentes de trabalho. A tarefa conjunta entre gestores, auxiliares, funcionários e colaboradores exige cuidados, consigo mesmo e com os colegas, numa ação de mão dupla em prol da segurança de todos. Todas as máquinas são sinalizadas, todas as saídas de emergência. Nós temos aqui o Comitê de Saúde e Segurança Ocupacional, que faz parte do pilar de segurança da unidade. Embaixo dele tem os times de segurança. Um desafio nacional. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter um serviço obrigatório de segurança e medicina do trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. De acordo com dados estatísticos de 2016 da Previdência Social, o Ceará reduziu os índices de ocorrências de acidentes de trabalho em apenas 0,8%, enquanto a média nacional foi de 7%. O Estado tem muito trabalho pela frente para melhorar esses números. Segundo a Previdência, acidente de trabalho é aquele que ocorre no ambiente de trabalho a serviço da empresa e que pode provocar uma lesão corporal ou funcional permanente ou temporária. Para isso, foi criada a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é o fórum competente para prevenir e, caso ocorra, discutir essas questões, por que o acidente ocorreu e também implementar algumas ações para que não volte a ocorrer. Hoje em dia, não se pode pensar uma empresa que não se preocupa em evitar os acidentes de trabalho e funcionário exemplar é aquele que também não descuida da segurança, a vida em primeiro lugar. Esses trabalhos dos times de melhoria vêm tendo um resultado bem significativo aí na unidade. De 2016 para 2017, nós tivemos uma redução de mais de 50% no número de acidentes de trabalho. Esse ano, nós estamos tendo uma grande redução na taxa de gravidade dos acidentes de trabalho, em torno aí também de 50%. Então, é um número bem expressivo, mas nós queremos mais. A gente entende aqui que o acidente zero é totalmente possível e viável.